Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre os modos por tempo limitado. Olhem só, agora está disponível no jogo dois modos por tempo limitado. O modo tiro certeiro aí na playlist Esquadrões e o modo explosivos potentes na playlist de duplas. Então se você gosta bastante de um desses modos, aproveite enquanto eles estão disponíveis aí no momento. E outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a loja de itens. Ontem à noite lançou na loja a skin do Jonesy estilo descontraído. Essa skin já tinha sido vazada há um tempo atrás e ontem finalmente lançou no jogo. E como se trata de uma skin da raridade rara, ela custa 1.200 V-Bucks. E o pessoal está chamando já essa skin de Thor aí do filme Vingadores Ultimato. Porque realmente se parece muito com o Thor daquele filme, não tem como negar, né? Como dá pra ver na tela, é muito, muito parecido. E tipo assim, no vídeo de ontem eu comentei com vocês que possivelmente em breve vai aparecer no menu do jogo uma revista em quadrinhos. Que aparentemente mostra o Thor, tá ligado? Então tá aí uma outra evidência que pode ser sim, mano, que a skin do Thor vai ser lançada oficialmente no futuro do Fortnite. A skin aqui do Jonesy que foi lançada ontem na loja não é oficialmente o Thor, né? É bem parecido, mas não é o Thor. Então se você curte bastante o personagem do Thor, né? Fique ligado, a skin pode ser lançada aí no futuro do jogo. Mas um detalhe muito bacana dessa skin é que na aba de notícias do jogo, a Epic Games colocou essa imagem anunciando o lançamento dessa skin. E como dá pra ver na tela, o Jonesy está segurando um Slurp. Então a galera já começou a comentar, né? Que por conta dessa imagem aí anunciada pela Epic Games, o Slurp, né? Pode voltar no Fortnite aí no futuro. Foi uma dica, né? E por parte da Epic Games. Bom, isso pode não significar nada, tá ligado? Porque afinal, a skin, né? Tem esse estilo descontraído, como o próprio nome diz. Então, né? O cara, ele come bastante, bebe bastante, tá ligado? Esse é o tema da skin, basicamente. Então eu acho que a Epic Games só colocou o Slurp nessa imagem pra deixar um detalhe visual bem bacana. Eu não acho, né? Que o Slurp vai voltar só por conta desse detalhe. Mesmo assim, a galera começou a comentar sobre isso. Então deixe nos comentários se você gostaria ou não que o Slurp voltasse aí no futuro do jogo. E olhem só, manos. Um aviso bem interessante é que se você logar no jogo até hoje à noite, você consegue na sua conta o estandarte gratuito, que é esse estandarte aí da tela. Então se você não logou no jogo desde ontem, você pode entrar na Fortnite até hoje à noite, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, que você consegue esse item completamente gratuito aí na sua conta, beleza? E lembrando que hoje também está acontecendo o show ao vivo aí do Ken Shionesu no palco principal do Modo Festa Royale. O show aconteceu em três horários diferentes. Dois já aconteceram, na verdade, um vai acontecer hoje à noite, né? Como dá pra ver na tela, 8 horas da manhã, 2 horas da tarde e 8 horas da noite no horário de Brasília. Então se você quer comprar esse evento aí no Modo Festa Royale, a sua última chance é hoje à noite, às 8 horas, beleza? E olhem só, rapaziada, como hoje é sexta-feira. Ontem começou uma nova semana no Fortnite, no caso, a oitava semana dessa temporada. Então mais moedas de experiência foram adicionadas no mapa do jogo. E olhem só, como dá pra ver na tela, nessa semana, muitas moedas foram colocadas no mapa. Sendo elas, 5 moedas azuis, 4 moedas verdes, 2 moedas roxas e 10 moedas lendárias, exatamente. Nessa semana, finalmente, as moedas lendárias foram colocadas no mapa e 10 de uma vez, tá ligado? Só que um detalhe bem interessante é que, aparentemente, você só consegue coletar as moedas lendárias se você está dentro de um carro, tá? Então se você está afim de coletar todas as moedas lendárias, né? Que dão bastante experiência, você só consegue coletar dentro de um carro que foram liberados, né? Todo mundo sabe aí nessa semana no jogo. Então tá aí na tela todas as moedas colocadas no mapa nessa semana, né? Com certeza elas vão te ajudar bastante a você upar mais o seu nível nessa temporada. E, manos, um assunto muito interessante pra comentar com vocês é sobre a atualização do lançamento da próxima temporada. Eu já tinha comentado no canal que, possivelmente, a atualização, né? Que aconteceu nessa semana, 13.40, foi a última atualização massiva dessa temporada 3 aqui do capítulo 2. E olhem só, de acordo com o Licker Firemonkey, hoje foi feito vários testes com a atualização 14.0, que é do lançamento da próxima temporada, e a atualização 14.10, que vai ser a primeira atualização massiva da próxima temporada, já foi colocada aí nos servidores de testes, nos arquivos do jogo também. Ou seja, indicando ainda mais pra gente que a atualização que teve nessa semana, 13.40, de fato, foi a última atualização massiva da próxima temporada. E isso indica pra gente também que, possivelmente, nessa temporada, não vai ter extensão, tá ligado? Não vai ter temporada estendida em mais duas semanas, ou um mês, tá ligado? Como aconteceu nas últimas temporadas. Então é uma notícia muito boa, tá ligado? Pelo jeito, de fato, essa temporada vai terminar no final desse mês, porque a atualização 14.0 e 14.10 já estão nos arquivos do jogo. De qualquer forma, claro, nada confirmado que não vai ser estendida essa temporada. A Epic Games, né, todo mundo sabe que adora estender a temporada logo no finalzinho, tá ligado? Mesmo assim, por enquanto, a temporada, pelo jeito, não será estendida. Se tiver outras informações a respeito disso, eu atualizo vocês aqui no canal. E, galera, todo mundo percebeu que nesse ano não teve evento de aniversário do jogo, que sempre acontece por volta do dia 25 de julho, que foi a data de lançamento do Fortnite lá em 2017. Mas pode ser que nesse ano, ainda assim, vai ter o evento de aniversário aí do Fortnite Battle Royale. Porque vale lembrar vocês que o Fortnite Salve o Mundo foi lançado em julho de 2017. Mas o Fortnite Battle Royale foi lançado dois meses depois, em setembro de 2017. Só que, tipo assim, a Epic Games sempre comemorou o evento de aniversário do jogo, né, tanto no modo Salve o Mundo como no modo Battle Royale, em julho de cada ano, tá ligado? Em 2018, no dia 25 de julho, foi comemorado o evento de primeiro aniversário do jogo, e no ano passado também aconteceu a mesma coisa nessa mesma data. Mas pode ser que nesse ano, a Epic Games mudou as datas. Ou seja, o evento aí de três anos do Fortnite Salve o Mundo foi comemorado agora no dia 25 de julho. Mas pode ser que o evento de três anos do Battle Royale vai ser comemorado somente em setembro. O que faz muito sentido, tá ligado? Então, não percam as esperanças. Pode ser que nesse ano, ainda assim, vai ter o evento de aniversário do jogo no Battle Royale comemorado em setembro, uma data, né, modificada pela Epic Games. Mas, por enquanto, claro, nada confirmado. A Epic Games não comentou nada sobre esse evento. De qualquer forma, se mais informações, né, foram descobertas no futuro, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, né. Mesmo assim, eu achei um assunto bem interessante pra ser comentado com vocês. E aproveitando aqui esse assunto de aniversário do jogo, olhem só que interessante é essa sugestão postada lá no Reddit pelo usuário chamado Ghost. Olhem só, como dá pra ver na tela, a concept dele é de item de aniversário do jogo sendo lançados no Battle Royale, quem sabe fazendo parte de um pacote. Porque se realmente nesse ano não tem nenhum evento de aniversário no Fortnite Battle Royale, a Epic Games poderia, pelo menos, colocar no jogo algumas skins com esse tema de aniversário. E nessa concept aqui, o cara colocou, se eu não me engano, alguns personagens do Salve o Mundo que tem esse tema de aniversário, que poderiam muito bem, né, virar skins dentro do Battle Royale. Eu acho que o pessoal ia gostar bastante. Ele até colocou, né, o bolo de aniversário, que poderia ser uma mochila, e eu sinceramente gostei bastante dessa ideia. A Epic Games realmente, né, poderá pensar em lançar skins com o tema de aniversário aí no próximo evento de aniversário do jogo. Então deixe embaixo nos comentários se você gostou também ou não dessa sugestão aqui. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei hoje é um vídeo que eu achei bem engraçado, que foi postado lá no Reddit pelo usuário chamado STND. Tipo assim, ele tava dirigindo num carro, né, durante a partida bem tranquilamente, e ele precisava abastecer o carro no posto, tá ligado? Só que quando ele chegou no posto, ele nem precisou abastecer, porque, na verdade, já tinha um frentista ali trabalhando. Exatamente. Enfim, olhem só esse vídeo aí e vocês vão entender o que eu tô falando. Como deu pra ver, o cara nem precisou sair do carro pra abastecer. Já tinha uma pessoa, né, trabalhando ali no posto como frentista, e eu achei bem bacana porque o cara fez até algumas construções pra deixar bem certinho a entrada e a saída do posto, tá ligado? Enfim, achei uma cena bem engraçada, e vamos ser bem sinceros, a gente nunca ia ver esse tipo de cena antes do lançamento dos veículos no jogo. Vamos ter que combinar aqui, né, que os veículos de fato mudaram bastante o clima da comunidade. O pessoal, né, pelo que eu notei, tá levando muito mais na zoeira a questão dos carros, tá ligado? Mas enfim, achei um vídeo bem engraçado pra ser mostrado aqui para vocês hoje também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você realmente gostaria que a skin do Thor fosse lançada no Fortnite, eu acho que isso vai acontecer, manos, porque ultimamente a Epic Games está lançando várias skins da Marvel, e a minha opinião é que o Thor vai ser o próximo personagem a virar uma skin dentro do jogo, mas por enquanto, claro, nada 100% confirmado. Então eu quero saber as opiniões de vocês a respeito disso também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E não se esqueça de mandar esse vídeo para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, e aquele seu amigo, né, que tá muito afim de coletar todas as moedas de experiência pra ele ficar ligado em todas as moedas lançadas no mapa aí nessa semana 8. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau!